A TV Albufeira mais uma vez está presente nas modalidades desportivas mais inesperadas, depois de há pouco tempo de termos estado nas Ferreiras Albufeira a fazer a cobertura do campeonato distrital de setas, estamos agora em Olhão neste moderno complexo de Ria Shopping para acompanhar o quarto campeonato distrital de Matraquilhos. Caso espectadores, fiquem por aí, vamos-vos contar tudo. Vamos lá. 3-1, 1-0 em partidas. 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 1-0 em partidas da sociedade residente ou das comunidades migratórias através do fenómeno turístico. 1-0 em partidas. 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 2-0 em partidas. com vista à realização destes eventos para não só a comunidade local, mas também para visitantes e para atrair novos visitantes ao Ria Shopping. Os Matraquilhos, vem nessa sequência, é um jogo, é uma atividade. Começou tudo com um projeto nosso que foi uma campanha de dia do pai e criámos aqui uma parceria com a Associação de Matraquilhos e foi assim que surgiu esta iniciativa, foi-nos feito o convite para acolhermos a final distrital e acolhemos com todo o gosto. Quero aproveitar para nos dizer, durante esta época alta, enfim, que vai até meados de setembro, outros eventos que eventualmente tenha aqui e que possam interessar aos nossos espectadores da web. Nós resolvemos ter um programa de eventos muito alargados. Para este verão mantivemos as noites quentes, ou seja, as noites de música ao vivo, todas as sextas-feiras. É uma iniciativa que tem corrido muito bem em verões anteriores e este ano resolvemos continuar, portanto todas as sextas-feiras, a partir das oito e meia. Para além disso, temos um conjunto de atividades dedicadas à moda, beleza e saúde. Nesse sentido, a campanha chama-se Change Your Look, temos consultoria de imagem gratuita para as nossas clientes. Para além disso, vamos ter workshops de moda, vamos ter um estúdio fotográfico montado, vamos ter cá atores conhecidos, não só a ensinar a representar, mas também a fazerem sessões fotográficas com os clientes. Um conjunto muito alargado de iniciativas. Pode-nos avançar alguns dos nomes que vão estar aqui nas sextas-feiras quentes? Nas sextas-feiras quentes, vamos ter já na próxima sexta-feira Beto Calulu. O resto da agenda, lamento, não sei de cor, mas vamos ter Celina Piedade com música tradicional, vamos ter Pedro Frias com guitarra clássica, que vai ser também um concerto muito bom de certeza. Vamos ter Luísa Mira, uma fadista aqui de Olhão. E de momento, peço desculpa aos restantes, mas não me estou a lembrar de mais nenhum. Portanto, recomendo a quer quem esteja de férias, quer sobretudo às comunidades locais, que venham aqui até ao Ria Shopping, que está aberto todos os dias, e tem muita coisa para oferecer aos seus visitantes. Sim, o Centro Comercial, para além de toda esta animação, temos um supermercado com açúcar, que tem uma oferta bastante alargada. Temos cinemas, temos neste momento cinemas 3D com melhor tecnologia disponível no mercado, e para além disso temos muitas lojas, nomeadamente de moda, de roupa, de brinquedos, de cabeleireiros, por aí adiante. Felicidades para o seu espaço comercial e muito obrigado pelos minutos que nos dispensou. Obrigada, eu. Boa tarde. Como os nossos espectadores devem entender, este tipo de manifestações, como quaisquer outras aliás, não seriam possíveis de ser realizadas, se não fosse a participação financeira de alguns patrocinadores, que mais por carulice, como se diz na nossa gira linguística, do que propriamente com intenções de retorno financeiro para as suas atividades, acabam por viabilizar estes tipos de eventos, torná-los possíveis, e darem assim um exemplo, enquanto pequenos comerciantes, àquelas grandes empresas e grupos, já para não falar nas entidades oficiais, que ignoram por completo este tipo de eventos, e que tanta importância têm para as comunidades locais e não só. Vamos começar pelas senhoras, como é evidente, do snack bar alentejano, que fica em... Olhão. Como costuma dizer o Fernando Mendes, é ali ao pé da farmácia, não? Mais provavelmente ao pé do pavilhão municipal. Portanto, é um snack bar, serve refeições ligeiras, agradáveis para toda a gente. Exatamente, temos umas ótimas bifanas, Santos de Cardançada, para não falar o nosso pica-pau, as cabeças de borrego, porque é assim. Snack bar alentejano, talvez para o marido ser alentejano, vamos já do alentejano, ficou o alentejano e assim ficamos para o alentejano. Temos algumas coisas alentejanas, mas isso só algarvia. Muito bem. E o vosso patrocínio a este tipo de evento, fica-se a dever, sobretudo, à vontade de ajudar esta modalidade? Tem alguém na família que também goste? Principalmente o patrão, que é o meu marido, ele é um adepto dos matraquilhos, foi triste, foi à final, 5-5, 2-2, perdeu na última, perder por uma bola é triste, mas eu fico contente porque fomos à final com duas equipas, primeiro e segundo lugar, está ótimo. Agradeço a sua Mariana, principalmente a sua Nuno e a toda a equipa. O que mais posso dizer? É um evento, foi uma primeira vez, se voltar-se a repetir, cá estaremos, talvez com um bocadinho mais de força de jogar, que isto foi uma brincadeira autêntica. Mas chegar à final e ainda por cima disputá-la com essa intensidade até ao fim, já é importante? Claro que é, é assim. Nós metemos inicialmente 8 equipas, passaram 4, duas vieram, aliás 4 vieram à final, duas ficaram-se para o caminho, se calhar o nervosismo, foi uma primeira vez, os outros talvez tivessem levado isto mais profissionalmente, brincando, não é? Claro. Mas a coisa foi mesmo a sério no final. E espero bem que isto se volte a repetir aqui nas Londesas, fica sempre bem porque nós estamos aqui de Olhão, e fica sempre bem aqui neste shopping, temos aqui um ótimo comer, mesmo tradicional de Olhão, e fica bem para todos, acho eu. Parabéns, felicidades, e se vierem até Olhão, não esqueçam de passar pelo snack bar o Alentejano, prometemos-vos que vão comer lindamente. E de Olhão vamos dar um saltinho até Silves, com o seu Castelo Altaneiro, não é verdade? E portanto há mais um patrocinador da Pastelaria Castelo, que fica mesmo lá em cima, e portanto o meu amigo também foi patrocinador deste evento. É verdade, é. E também foi concorrente? Não, não, trouxe foi quatro equipas aí, mas nenhuma chegou à final. Mas diga-me, o importante é competir, o importante é criar quórum, deu por bem emprego o seu patrocínio? Sim, sim, é para a malta se divertir. Então e diga-nos lá, e quais são as especialidades da sua pastelaria em Silves? Aquilo é mais petiche, é caracóis, morena, gamba, várias coisas. Então conforme o Matraquilho, é uma pastelaria, graças a Deus, mais atascada? É isso mesmo. E portanto tem muita frequência, com certeza? Sim, sim, sim. E também tem lá a mesinha de Matraquilhos? Também. Parabéns e muito obrigado. E de Silves vamos até a Albufeira? Aqui com o Sr. Roberto, que veio também com a Ana Beatriz, que tem que se voltar para a Câmara, que é para as pessoas lá em casa verem a menina, e que também veio patrocinar este evento. Diga-nos, também há concorrente? A concorrente não, trouxe três equipas, mas eu não. E o que é que o levou a apoiar esta iniciativa? Derivado a ter vários jogadores na minha casa, que gostavam de participar, a gente deve nos ajudar uns aos outros, para que estas situações possam acontecer. Pequenas ajudas. E deu por bem empregue o apoio que proporcionou a esta gente? Sem dúvida alguma. Mais a mais que os meus jogadores vieram cá, ficaram todos muito satisfeitos com a organização, com tudo em redor. Quando assim é... Valeu a pena. Exatamente. E Ana e Beatriz, gostas de matraquilhos? Sim. Olha, andas na escola? Sim. Em que escola é que andas? Valservos. Ah, e tens amigas na tua escola? Sim. E como é que se chamam as tuas amigas? Rafaela. A Rafaela é a mais amiga? Rodrigo. Rodrigo Pina, que é o meu namorado. É o teu namorado, o Rodrigo Pina? Ah, muito bem. E queres mandar um beijinho para eles? Sim. Então diz assim, um beijinho para o Rodrigo Pina. Um beijinho para o Rodrigo Pina. Muito bem. Então, muitas felicidades, muito obrigado. Muito obrigado. E diga-me só o que é que se pode comer no seu estabelecimento? Desde pratos de dízio variados todos os dias e petiscos, mais dentro disso. Mas também está satisfeito? Bastante. Muito obrigado. E vamos agora até... Até à guia. Até à guia. Não me diga que temos franguinho. Temos franguinho às vezes. Não tive a oportunidade de estar cá mais cedo. Também tinha aí duas equipas a participar. Eu acho que valeu a pena, porque é um desporto que estava um bocado adormecido. E a sessão de Madraguilhos do Algarve com o Bilhar Sul tem feito um ótimo trabalho. Divulgação. Uma boa divulgação. Eu acho que valeu a pena. E acho que viu-se aqui excelentes jogadores. Uns revelações, outros confirmações. Exatamente. Eu acho que valeu a pena. É uma aposta para continuar nos próximos anos? Penso que sim, penso que sim. Já é um desporto bastante antigo. É um desporto de café. Eu acho que é para continuar e acho que vai ter... Vai aumentar o sucesso que já estei. Portanto, não tem dúvidas em dizer a quem nos vê através da web que vale a pena apoiar os Madraguilhos e vale a pena tornar-nos Madraguilhos uma das referências do Algarve, que já é, mas que há muita gente que não conhece. Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena. E a sua casa na guia, o que é que nos pode oferecer? Temos alguns petiscos, temos galinha de cabidela, temos arroz de polvo, temos alguns petiscos com marcação só. Neste momento não temos pratos do dia. Pronto. E o nome da casa? Café Pinheiro. Café Pinheiro e fica onde? Junto ao Algarve Shopping na guia. Pronto. Portanto, mesmo junto ao Algarve Shopping, Café Pinheiro, já sabe, Tesquinhos, já ouviu alguns, terá outros. Não tem pratos do dia, mas tem pratos da noite, tem pratos à hora que vocês lá forem, porque vão ser muito bem distribuídos. Até já para a distribuição de prémios. Tchau. 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 Tchau.